Daí, God, a questão foi o seguinte, essa foi a primeira vez na minha vida que eu pensei, mano, perdi a oportunidade que eu acho que é dificilmente vou ter, por quê? Porque era um acesso pra Liga Brasileira, era muito difícil de conseguir, não tinha esse bagulho de contato, Instagram, WhatsApp, pra você trocar ideia com os caras, era escrever e esperar e-mail, chegou, foi, não chegou, não foi, e a gente pegou, foi pelo e-mail, passou de umas etapas lá, e aí na etapa principal que ia dar acesso pro presencial, e o presencial seria o Brasileirão, que a gente chamava, e aí passava pro Mundial. Foi tudo isso que eu perdi, porém, como eu falei pra você, tenho na minha consciência que não era certeza absoluta que eu chegaria, mas eu ia, eu tinha um, eu tava na line, tinha uma chance. Tava no caminho certo, já. Exato, e tava na line dos caras que foi o que passou. Dois dos caras passou, dois não passou, então, você vê, eu tinha acho que uns 50% aí. Aí, mano, falei, ah, mano, não vai dar, né, mano, beleza, 16 anos e tal, e sempre estudando, tipo, de boa, nunca abandonei nada, tá ligado? Aí, teve uma outra, uma outra oportunidade que eu pensei, mano, agora, acho que agora é a hora, porque o meu sonho de ser jogador sempre, sempre esteve ali, tá ligado? Falei, mano, agora é a hora. Foi no Assault Fire, é, tava jogando Assault Fire, pá, mano, encontrei, reencontrei alguns caras ali, o irmão do Mostaro, que é o GeForce, jogava lá, 400KG, jogava lá, tinha uns vídeos ali também, comecei a treinar com os caras, ganhava muito campeonato, já tava conhecido lá, sabe, dentro do jogo? No cenário. Quando você é conhecido dentro do jogo? Sim, sim. Tipo, caraca, e o meu nome, sabe como era o meu nick, mano? Era Bob, por causa do Bob Burnie Christ, que eu gostava, tá ligado? Era um escritista. E o meu nome era Bob, tá ligado? Bob, Bobzinho, todo mundo me conhecia assim. Jogava muito no Lan House, então. Jogava, que antes da Lan House era videogame, jogava hoje, acompanhar, hoje em dia não acompanha, mano. Nem futebol acompanha mais, mas antes jogava. Antes acompanhava e jogava o Tony Hawk, tá ligado? Gostava, Bobzinho, Bob, 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 é isso. Inclusive, se eu falar com o Gabriel Mostaro, que é o nome dele, ele me chama, nunca quer HelloFest, tá ligado? É Bob, dê aí, Bob, como é que você tá? E não sei o quê. E, mano, esse cara é um dos caras que eu conheci na minha vida, que é cara a humildade, mano, tá ligado? Por quê? Porque ele já trocava ideia comigo antes de eu começar a aparecer no cenário do Free Fire, tá ligado? Eu já não era ninguém, mas ele sempre lembrou que eu era... É, você não era ninguém assim, né? Em questão de nome. É, você não tinha nome, você não precisa do normal. Isso, mano. Aí, mesmo assim, ele era seu amigão. Ele tava jogando mundial e... Sim, muito bacana, na moral. Ei, mundial, tá lá, mano? Qualquer hora eu posso te mostrar ali. No comentário do vídeo, ele comentando lá na época que ele tava jogando mundial e eu já... E eu tinha me parado ali no tempo porque fiquei sem PC, não treinei mais, perdi toda a caminhada que tava conseguindo. E o cara sempre trocou ideia comigo. Desde aquela época até hoje, tá ligado? Esse tempo ele tentou fazer live, daí só que ele tentou fazer live de PB. Eu falava pra ele, mano... Todo mundo fosse assim, né, cara? Não tira, tá ligado? Não fosse assim, né? Amigão, né? O menino brabo, mano. Tem a lembrança ali. O que eu aprendi nessa época foi sempre isso, mano. Tanto com a minha família, com os meus amigos, com as músicas que eu escutava, com esse cara aí que o mais importante é quem tava com você no começo. Porque o começo é difícil, mano. O principal passo de qualquer pessoa, na minha visão, é o começo. Por quê? Porque no começo ninguém vai te ajudar. Ninguém vai... A não ser que o cara seja realmente teu parceiro, tá ligado? Depois que você já é alguém que já tá ali um pouquinho, já tá caminhando aí, é de boa, mano. Porque, ah... Tá ligado? Não que todo mundo que vai chegar depois não é de verdade, mas a chance de o cara tá ali só por algum tipo de interesse é maior, tá ligado? Então, assim, a caminhada do... Que é o primeiro passo é a mais brava, tá ligado? Que eu acho, assim, pô, se meteu a cara. E aí que eu vou chegando na próxima etapa que eu falei pra você que, ah... Segundo as chances da minha vida. Teve a Southfire, tava conhecido dentro do jogo, não existia Instagram. Não sei se existia, na verdade, mas eu não... Pelo menos eu não tinha. Poucos usavam, né? Cheguei lá, todo mundo já tava conhecendo nossa line dentro do jogo, que era a line da Alphor Freg. Alphor Freg é um time lá de Manaus que o Netenho também jogou pela Alphor Freg lá. Os caras têm muito campeonato, os caras no CS, em vários bagulhos. Fui da Alphor Freg, um dos principais times no Southfire. A Southfire foi um jogo com poucos jogadores, assim, menos que o PB, no caso. Mas era um cenário competitivo muito forte. Tinha mundial, tinha tudo. Nós jogando, jogando, jogando. Estourando ali e tal, jogando bem mesmo, batendo de frente com os caras, que eram os melhores. O que aconteceu? Faliu o jogo, mano. Eu juro por Deus, mano. Caraca, é foda. Cara, você é meio azarado, na verdade. Pô, mano, eu juro por Deus. Você é meio azaradinho. Eu acho que nessa época, assim, mano. Rapaziada, se você se pesquisar aí, pode olhar lá. Tinha o jogo, faliu. Tem o vídeo nesse jogo também. Faliu o jogo, tá ligado? E era bom, hein, mano. Como que é jogar um jogo, cara, que fale? Mano, eu fiquei triste demais, não só pelo meu sonho. Porque, assim, ó, God, não sei você. Na época do meu sonho de jogador profissional, não era assim, almejando dinheiro, almejando... A parada era você... Era ver o narrador, que eu tenho o Samuca, sabe o Samuca? Que narra a NFA. Sim. Eu tenho narração dele, eu tenho narração dele jogando. Tá gravado, porque eu tenho lá no meu canal. Falei com ele esse tempo, falei, aí, Samuca, na época lá. Tá ligado? Ele sabe, mano. Se um dia ele vier aí, é o Proélio de Assault Fire, que ele narrou. Tá ligado? Mano. Eu joguei lá. Bob. Bob também. E eu tenho um vídeo com o Highlight, com ele, falando lá, vai, Bob, só tem ele, mais dois. Pá, e ali, a bomba plantada, matou um, matou dois. Plá, defuseu a bomba. Já era. E aí mostra o Highlight dali pra frente. Mano, chega... Fala disso aí, pra mim, essa foi a minha época, mano. Que eu, porra, falava assim, nossa, mano. Tivei 16 anos por aí já. Essa aí já tava com 16 pra 17 já, que foi quando eu saí do PB e começou a Assault Fire, tá ligado? Mano. O PB é o Point Blank. Ah, o Point Blank. Tá ligado? O BB, eu lembro do PUBG. Mano, então, tipo assim, daí o jogo lá no auge pra nós, do competitivo, faliu só no Brasil, mano. Não faliu lá na gringa, mano. Aí é complicado, né? Aí a minha line, que eu conheço até hoje, que era os meninos... Mano, é o Lin, se eu vou... Eu consegui lembrar mais ou menos aí, é o Lin e o outro menino lá. Tipo assim, eles saíram e foram pro CS. O CS Go já. CS Go. Eu não tinha placa de vídeo pra rodar. E era pra eu estar indo com os caras lá. Os caras ganharam, não foram muito longe lá. Mas ganharam, assim, tipo, alguns camp. Curtiu mais um pouquinho o momento. Era pra ter ido, não tinha. Daí a placa de vídeo não rodava. Não sei se vocês já jogaram o CS Go. Pô, daí já era mais pra... Já joguei. Joguei só o CS Go. Já gravei muito vídeo o CS Go. Já era mais além. Daí eu não tinha já essa... Tá ligado? Aí eu falei, ah, mano. Aqui acabou. Acho que, tipo, nunca mais na minha vida eu vou conseguir ter mais uma chance. Porque eu já perdi a primeira, que não foi culpa minha. Beleza. A segunda também não foi. Eu nunca fiquei reclamando muito. Só que, tipo, eu ficava pensando comigo. Pô, mano. Tá ligado? Por quê? Tá ligado? Que, tipo, parece que na hora que eu vou conseguir uma coisa, não vai. Tá ligado? E eu ficava muito com isso na minha cabeça. Falei, ah, mano. Não é pra... Eu acho que não é pra ser isso. Não é pra ser agora. Ou não é pra ser agora. Só que daí, daí pra frente. Daí que faliu esse jogo pra frente. Aí eu basicamente desisti da ideia de pro player. Tá ligado? Falei, mano. Vou continuar jogando alguns jogos porque eu gosto de jogar. Não tem o que fazer. Desde a minha infância. Jogava vários e vários jogos. Desde o Super Nintendo, tá ligado? Desde antes do Super Nintendo. Desde pequenininho mesmo. Minhas irmãs jogavam. Tá ligado? E nesse período dos 10 anos pra frente, já era difícil ver menina jogar. Que foi onde eu vi o Free Fire resgatando isso. O Free Fire, na minha opinião, resgatou muito essa questão de... Não é só menino que jogava. Era, pô, mano. Você via uma multidão, uma galera de menina jogando. E isso foi muito da hora. E não só menina. Tipo, pessoas mais velhas que não jogavam. Tá ligado? Chegava na live lá fazer um time aleatório. Caiu um cara lá que era, pô, mano, sei lá, uns 50, 60 anos, tá ligado? Na época do PB, do CS, não existia mais isso. Nenhuma pessoa mais velha jogava. E nem menina você via, tipo, direito. E o Free Fire, na minha opinião, resgatou isso, assim, bastante, tá ligado? O Free Fire foi o jogo que mais, acho que foi o mais que mais... Por exemplo, eu achava que o LOL, o LOL também tem bastante jogadora feminina. Eu, no meu ponto de vista, não sei. Eu nunca parei pra pesquisar isso aí. Mas o Free Fire, realmente, eu acho que trouxe muito pro lado feminino. Resgatou tudo, mano, tá ligado? Pra mim, tipo, não só o público feminino, assim, e conseguiu dar voz, assim, também pra mulherada, tá ligado? Que isso foi da hora demais. Mas também a galera, a família jogando, tá ligado? Só que eu vi muito isso no começo do Free Fire. Hoje em dia, pra mim, já tá uma pegada a mais, tipo, um quer ser melhor que o outro e já era, movimentação, gel, não sei o quê. Tem mais jovens também, né? Tá ligado? Mas, enfim, depois dessa época que eu falei, mano, perdi, tá ligado? Já era. Foquei no estudo, tá ligado? Trabalhando e sempre jogando. E aí que estavam meus atrasos, God. Só que eu era muito... Eu não posso falar inteligente, porque pra mim, inteligente é o cara que consegue assimilar muita coisa e é um médico, é um engenheiro da vida. Eu era o cara esforçado e... Você é um Naruto. Não, menos no caso, é por causa que, tipo assim, esforço... Menos que Naruto, então... Quem quer menos que o Naruto? Não sei, quem quer. Você vai pegar o corte, que hoje vai ser uns cortes meio pesados aí, cara. Pega o link aí, pega o link do canal e coloca no seu canal aí, se você ver esse corte aqui. Segue nas redes sociais, o link vai estar na descrição. E fala aí alguma coisa, se quiser falar nas suas redes sociais, divulgar... Pô, mano, não sabe disso, precisa não, mano. Seu Instagram... Não sabe, pô, mano, se... Minha mãe, né, mano, tá de aniversário hoje, mãe? Mas já tá acabando o aniversário dela. Muito obrigado aí por tudo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí